Olá, esse é o seu Wish Tricô. Hoje é um tricô artístico, não é? É o que dizem. Estamos aqui com o Antônio e o Fabiano Júnior. Desculpe. Estamos aqui com o Antônio e o Fabiano Júnior, que você já conhece de outros carnavais e outros tricotes. Outros tricotes. Que a gente já fez junto. E hoje ele veio aqui ensinar o que é arte pra gente, né? Aqui no acampamento do Sem Terra, como ele mesmo definiu. Estamos aqui com Débora Rodrigues. Gente, isso é arte? Me conta. Por que é arte isso aqui? E não aquilo que eu faço lá em casa? Então, na verdade, é bem complexo isso. E no final das contas, Bienal é uma questão super contemporânea de arte. Então, nem sempre tudo que a gente vai estar vendo aqui, ele vai ter valor no futuro. Gente, eu tenho um cagaço de parar na frente de um negócio e ficar olhando e achando que é arte. Tipo, o cara esqueceu, sabe? Mas é muito normal, porque eu já fiz isso. Estava contando pra você antes. É muito normal, né? Você vai numa galeria, você olha pro extintor. Depois, em uns 10 minutos, vai ter gente olhando pro extintor e vai ficar na dúvida se é arte ou não é. Essa questão de o que é arte ou não é arte é uma coisa super velha, se for pensar. É 100 anos atrás que tem um cara que pôs um mictório no museu, em 1914, do Champ. É, do Champ. Do Champ, querido, beijo pra você. Um beijo, foi você que fez tudo isso. Foi você que fez tudo isso. O culpado é o senhor que botou aquela roda de bicicleta com o cano pra cima. Com o cano pra cima. Exatamente. E aí as pessoas ficam nessa coisa de o que é arte e o que não é, né? Quem faz arte, quem sentencia o valor da arte é quem tá olhando. Ó, sai água, então é arte. E a água da Bienal, da própria Bienal, que se você for no banheiro não é. É muito mais arte do que ficar xingando no Twitter, por exemplo. Eu posso olhar e não achar arte nesse momento. Há um tempo atrás, era alguém que falava e eu tinha que aceitar. Ok. Então acho que é legal essa questão de olhar e falar assim, tá, não acho. Entendi. E vou pra ver coisas que são mais sensíveis pra mim. E tem gente que vai olhar, talvez a Débora, vai ver daqui. Débora Nascimento, vai. Débora Nascimento, o nome dela? Débora o quê? Débora ex-rica. Da mulher rica. Ainda rica, mas ex-mulher rica. Ela vai olhar e vai falar, isso é arte. Ex-mulher rica. Ex-mulher, ex-rica, ex alguma coisa. Mas ela vai olhar e vai sentir no mínimo em casa, talvez. Então vamos ver as outras coisas. Vamos dar uma olhada. Vem comigo. Isso é arte, gente. Isso pode ser outra coisa pra outras pessoas. Pode ser. Se eu levar pra casa vai ter utilidade. Aqui, por exemplo, é arte ou é dengue? A gente pode debater. É uma possibilidade. Eu acho que é dengue. Eu acho que tem uma ali, ó. Não, e o mais engraçado desse tipo de coisa de arte é que se eu quiser ficar falando sobre milhões de questões aqui, eu vou sair como mega inteligente lá no Twitter. Entendi, lógico. Porque eu vou falar sobre a questão do tempo, a questão da pontificação da fruta, e a questão do tempo é uma coisa super contemporânea. Eu posso escrever uma tese sobre esse assunto especificamente. Tem nem do que reclamar porque tem um pouquinho aqui embaixo, né? Tem uma corzinha, né? Aqui tem uma corzinha, porque eu não posso reclamar. Não é de todo, inteiro, uma grande b****. Na verdade mesmo, aqui a gente tem uma obra minimalista. Porque é a textura, é isso? É a textura que conta no caso. Eu entendo um pouco esse negócio de textura. Tem uma coisa de dimensão também. Que é muito grande. É. Olha, tá bom. Eu sei que eu viro a chata, achar aquela pentelha que não entende nada, mas por quê? Por quê? Por quê? Por favor. A minha função era tentar falar, olha, isso é legal. É. Eu tô tentando, mas aí no caminho a gente encontrou as barras de ouro do Silvio Santos. É, fantástica fábrica de chocolate que não deu tempo. Não finalizou. Com sérias restrições orçamentárias, no caso. Porque não deu tempo, entendeu? É, pra pessoa Lofani. Parece que é o Maradona, do Maradona, é esse? É do Dom Diego? Foi a segunda fichinha, a gente viu. Segunda é do Diego Maradona, agora a gente entendeu a arte. Entendi toda a questão. Obrigada por elucidar. É uma arte participativa, é uma arte participativa. É. Tanto é que tá diminuindo. Já cheiraram metade desse. Então é o seguinte, essa arte chama leituras de urina. Os colchões usados foram coletados em orfanatos e foram então mostrados a diversos médiums. Cada médium fez uma leitura do colchão, expressando sua visão sobre o passado das crianças que ali dormiram. Dentro de cada colchão tem um áudio. Aqui, o cara tá falando que a pessoa quando crescer pode virar um marginal, um assassino, um estuprador. Com esse sotaque. Vai pra droga, vai pro caminho do crime, pode ser um estuprador. Onde é lógico, se escolher esse caminho, a pessoa acaba morrendo antes do tempo de assassinato. Pra vocês eu digo, falta pia pra lavar. Tem aviso, inclusive, quer dizer que é tipo Casas do Terror. Bata palmas para ativar a obra. Bata palmas para ativar a obra. Pode espirrar, se quiser. Entendeu? Saúde. Muito chato. Aqui é muito a casa da minha avó alemã. Quem que é esse cara que você tá falando? É que essa Bienal, de modo geral, ela trouxe os artistas não só a obra específica, mas o espaço. Então os artistas escolheram, ou eles geralmente trouxeram várias obras deles, ele mostrou quase como se fosse o universo deles, ou ele fez uma obra específica. Esse é um artista que na verdade não se apresenta nem com o nome. Ele quer que a gente chegue aqui e a gente não tenha também muito conhecimento. Muita referência. Eu não sei se é homem ou se é mulher, a sensação que eu tenho é que eu posso sentar aqui e pegar um bolinho. Exatamente, é super cozy o negócio. O que ela quer mostrar é essa questão do universo, sabe? Ele tá pensando esse tipo de atmosfera. Que se você vai olhar coisa por coisa, nem é bonito, mas é um lugar que é gostoso de ficar. É um contexto, que é o mesmo que quando a gente viu do trenzinho. Aquela é uma obra que, por exemplo, a gente ficou pelo menos uns 10 minutos vendo a mesma coisa. Vendo um barulhinho, vendo uns copos que também são relacionados a uma memória. O que é muito legal isso da arte contemporânea é que, de certa forma, ela trabalha com memória. A gente tem que começar também a fazer seleção quando a gente vai. A gente não tem que acreditar que essas coisas são verdades absolutas e que alguém falou que é legal. Sabe, porque o curador pôs aqui ou porque o artista fez, eu tenho que achar legal, senão eu não sou cool. Curador, se fosse bom, não começar com cool, né, gente? Então, a gente achou a obra legal, que ele prometeu. Eu acho essa obra sensacional. Que é incrível. Eu gosto muito desse cara também, que é o Jorge Bispo, né? Bispo do Rosário, que é um cara, na verdade, já faleceu. Ele foi considerado louco, porque ele achava que ele era um promotor de Deus. Ele era esquizofrênico. Ele foi para o Juqueri e ficou no Juqueri a vida toda. Então, a gente entende aqui uma questão do universo dele. Eu sei da história dele. Sim. Porque eu já li bastante. É uma história que, pra mim, é interessante. Preciso saber o contexto? Você não precisa saber. Não precisa saber. Óbvio que você sabendo, você arrepia muito mais. Porque você tem o entendimento, obviamente, que a hora que você vê aquelas canequinhas todas penduradas, que é uma canequinha que o cara pegou uma a uma no meio do sanatório e pá, 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 pá. Mas aqui… Mas se você não entender o que é do sanatório, você vai entender. Óbvio que você vai entender que é uma obra angustiante. Você vai entender que o cara tá gritando o tempo inteiro. Isso, que é a angústia que tá passando em cada pedacinho de papel, de tecido. E você vai entender que o cara, na verdade, queria falar, mas ao mesmo tempo… O jeito dele falar é completamente outro. Tanto é que ele, dentro do próprio Jukeri, ele ficava numa sala isolada. Ele não convivia nem com os loucos, sei lá. Nem com os internos, sei lá. Aqui eu tenho uma vassoura. É um contexto. Mas se alguém no mundo… Eu espero que não. Mas se alguém no mundo não sabe que isso é uma vassoura, ela entende isso como uma forma. Uma forma, entendo. Tem uma questão de ritmo, tem uma questão de maceta… Ele tenta criar ordem numa coisa que não tem ordem. Aham. Então você tá criando também uma relação com essa obra sem ter contexto. Ó, vou te dizer uma coisa. Daqui não é arte. Daqui é falta de conga na sua cara. Falta de caçamba. Sério? Como pode falar? Sério? Não deu tempo? É isso? A gente teve que perguntar lá pro segurança se era arte ou se tinha esquecido. E ele falou que é arte. Ele falou que é. E aí a gente está aqui no seu, no meu, no dele. Cantão do Coracinho. Esse é o Cantão do Coracinho. Esse é o Cantão do Coracinho. Gente, é incrível esse lugar. Conta o que que é aqui. Então, na verdade, é um artista, um fotógrafo, em que ele só tira fotos a vida toda dele, ele tirou fotos da mulher dele. Oh! E ela não interage com ninguém, mas ela interage com a obra dele. Com a obra dele. Ai, que coisa mais linda. Não sabe se pode mostrar, mas eu gostaria de dizer que a senhora, sua mãe, está de parabéns, viu? Parabéns. Viu, gente? A gente descobriu, a gente pegou. A relação toda. A relação. Então, aqui está o povo mortinho, da Silva. Então, aquela sala de lá, eu aproveite enquanto é tempo, entendeu? Tem que aproveitar aquelas obras de arte lá. Enquanto ela está soprando. Enquanto ela sopa. Porque ela chama Sinfonia do... Sinfonia do seu que é erótico. Não sei o que é erótico, gente. Toca aqui na minha flauta. Toca aqui na minha flauta. E aí, então, a gente está num... É um cara que é de Taiwan. É o extremo do extremo do extremo. E aí, ele fazia coisas assim, tipo, de um em um ano. E ele fazia uma obra de arte. Então, tipo, ele ficou... Desculpa, eu estou sem sapato porque começou a ficar no meu pé. Isso daqui é uma obra de arte também, ok? E aí, ele ficou amarrado um ano na nega aqui, ó. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Quem nunca? Tem gente que ficou muito mais. Olha, tem gente que ficou dez, quinze anos. Tem, ele ficou um. Ele ficou um só. E a gente achando ele louco. E ele não podia tocar nela. Mas esse é o sentido do casamento, né? Você quer não fazer sexo? Caso. E aí, depois, ele fez essa obra de arte que vocês já viram, né? Já passou um pouquinho. Que é de hora em hora. Ele ficou preso um ano numa cela, dentro da casa dele, mas numa cela. Tirando foto dele mesmo de hora em hora. Aí, na verdade, ele fez cinco obras, cinco das performances. Aí, ele ficou um dos anos sem falar sobre arte. Então, ele não falava sobre esse assunto, não lia. Não podia falar a palavra arte. Se falasse, era uma outra performance. Sei lá. Na última performance, ele decide só produzir arte. Aí, ele fica treze anos até o book do milênio lá, dois mil. Pra produzir. E aí, quando ele fez quarenta e nove anos no ano dois mil. Ele mostra essa produção de treze anos e desiste de ser artista. E aí, começa a matar gente, provavelmente. E aí, vocês vão tudo tomar no meio de seus c**s. Seus próprios c**s. Que aí, é artão, artistão o cara que fez isso aí. É isso? O cara vem aqui e coloca uma c**a de uma foto de penhasco. Tomar no c**o vocês também. Esse grande engodo chamado arte moderna. Tá bom, gente. Posso ir pra casa? No finalzinho. Quer dizer, gente, eu gostei muito. Teve coisas legais. Não, teve coisas legais. Eu não posso falar que não teve. Teve coisas muito legais. O Bispo é o mais legal do mundo, assim. Não, eu acho legal mesmo. E podia ter só ele também. Que também tinha que curtir muito. Muito. Então tá. Beijo, viu? Obrigada, Antônio. Tchau, até.